Pronto, agora eu me escondi. Puta que pariu, ele me afetou. Não passei na minha frente, seus arrombados. Quase que eu já caí e morro aqui. Ai, cuzão. Ai, já caí, vai tomar no cu. Toma no cu. Segunda caí, meu Deus. Sabe que ela no primeiro até morreu, porque todo mundo já caiu. Meu Deus, já caí lá no vooide quase. Meu Deus, já caí lá no vooide quase. Verdade! Você de cair é pra cair tudo logo numa vez. Nããão... Tudo! I know you want. Tudo! I'm gonna fuck you guys! Cara, para de ir passando na minha frente aí. Tem que ficar pelo menos entre os cinco primeiros, ninguém merece. Meu Deus, eu quero passar na minha frente. Meu Deus. Nossa, não dá na primeira camada não, né? Meu Deus do céu, velho. Não tem nem vergonha na cara de jogar isso. Defaults in Nears. Todo mundo está te olhando, velho. Todo mundo está te olhando no seu hack. Ganhou de novo, meu Deus. Nossa, agora você caiu de vez, hein? Meu Deus. Meu Deus, você passou retão. Meu Deus do céu. Já saí daí, viu? Tem um TNT com um... com cinco pessoas, o seis traz o zero. Apo. Mataram.